Na manhã desta quarta-feira tomou posse a nova direção do setor de artes, comunicação e design, o SACODE. A nova diretora é a professora Regiane Ribeiro e a vice-direção será conduzida pela professora Stephanie Batista. O setor é um dos mais novos da Universidade Federal do Paraná e surgiu da fusão de outros já existentes ainda em 2013, quando a primeira diretoria foi empoçada. No auditório João Feder, que fica no campus de comunicação social, estiveram presentes o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e autoridades. Antes da cerimônia de posse, o grupo Ensemble de Artes, coordenado pelo professor Edwin Vazquez, se apresentou. Vocês somam num movimento importante, num movimento que essa reitoria se soma para multiplicar e valorizar progressivamente o espaço feminino dentro dessa universidade. E vocês entram, Regiane e Stephanie, com força, com energia, com legitimidade. A Stephanie e a Regiane, elas assumem, assim, num momento muito especial, elas tiveram uma votação extremamente expressiva, elas ganharam nas três categorias, nos três departamentos, então é incontestável. Então, eu desejo muita sorte a elas, muito trabalho. Hoje é dia de parabenizar e agradecer, basicamente, né? Parabenizando as novas diretoras, que têm um trabalho grande pela frente ainda. A nova gestão terá quatro anos à frente dos trabalhos do setor. Em seus discursos de posse, as professoras Stephanie e Regiane falaram sobre parte do planejamento para os próximos anos. Assumir a direção do SACOD, ao lado da professora Stephanie, com uma margem tão significativa de votos, é, sem dúvida alguma, uma demonstração de que é possível avançar na conquista por direitos iguais, que é possível, mesmo que lentamente, operar mudanças, e hoje, mais do que nunca, resistir e lutar por um mundo, mais inclusivo, que valorize competência, trabalho, ideias, e não riqueza, poder, raça ou gênero. Chama a atenção da administração central da UFR para a importância de um olhar atento para o nosso setor, valorizando o nosso potencial e nos dando condições igualitárias no desenvolvimento de nossos planos e projetos. Em tempos de crises, guerras culturais, criminalização da arte, censura da liberdade de expressão, fake news e pós-verdades diárias, as produções acadêmicas e contribuições intelectuais do SACOD são fundamentais enquanto posicionamento cultural e político da instituição pública do ensino superior. Agora quero encerrar com o trecho da música de Caetano Veloso, cuja frase central era nosso lema no bottom. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Muito obrigada. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte.